Estamos aqui no Clube Canábico em Madri e vamos entrevistar um dos diretores desse clube, ok? É isso aí, Moby Dick Show em Madri. Diga-me por favor, onde estamos? Estamos em Hooka Cannabis Club. Hooka Cannabis Club. E como te chamas? Rolly. Rolly. Rolly enrolou um beck para mim e eu vou acender aqui no Clube Rolly. Então, olha a flor orgânica que ele planta. Então, Rolly, por favor. Cuéntame. Como começou a tua vida no negócio da Cannabis? Eu comecei muito pequeno porque eu nasci em Cuba. Cuba? Sim, em 1991. E aí é muito difícil fumar, é quase impossível. Muito restritivo, tudo. Então... Vê, Ana, apágame a máquina agora quando puder. Então... Que pasa? Que... Me vine com meus pais a Canarias em 2000, quando eu tinha 8 anos. E aí em Canarias, nas Islas Canarias, concretamente em Las Palmas, se pode fumar praticamente em todos os parques. Pode fumar em qualquer lado. Não é legalizado. Não é legalizado, mas não há tabu. Não há um tabu entre a sociedade. Não há um problema com isso, nem nada. Então... Em cada parque que vives e demais, podes conseguirlo muito, muito fácil. Como está Marruecos, tem uma proximidade muito perto de Marruecos também. E há muita cultura. Que... Se quedou... La larica. Com sirope de THC. É um sirope... É um sirope de THC e o helado é um helado vegano. Uma mistura, um produto novo que se levou há um par de meses. De arroz e coco. Por tanto, não leva lácteos. E... É uma nova proposta que se está fazendo aqui em Europa. Junto com os outros produtos que nós temos para adornar. E o THC para... Darle um toque no sirope. Muito obrigada. E, bom... Retomando o tema. Estávamos aí em Canarias. Eu e vários amigos e tal. E um dia saiu a ideia de cultivar. Quando tínhamos, pois... 15 anos, mais ou menos. Assim puse meu primeiro armário. E foi como... Alquilamos uma casa entre 3 amigos e demais. E pusimos aí... Pois cada um tinha sua habitação. E eu me puse meu armário com 12 plantas. Creo recordar. De... Obvium e Sencia Estarera. De Sencia Estarera. Hace muitos anos. E... E, bom... De aí... Me saiu a oportunidade de cultivar em uma finca e demais em Canarias. E mudamos... De um armário a uma finca. Pudimos... Pudimos evolucionar mais e aprender bastante técnicas e tal. E o clima em Canarias é subtropical. Então, podes cultivar todo o ano. É distinto. É muito distinto. E uma experiência muito boa. Com três cosechas por ano, não? Sim, sim, sim. Pode... É incrível. Pode, inclusive, dar crescimento no interior. E, depois, sacá-lo ao exterior. Ou seja... Pode fazer muitas, muitas coisas boas aí. E, bom... E, de Canarias, claro. Al levar um tempo em Canarias, estava a cultura canábica muito atrasada. Estavam muito bem os cultivos e a gente que cultivava e tal. Mas não havia clubs. Era inexistente, praticamente. Era algo que... Não se veia. Não se solia ver. Então, por isso, decidí também... Mudar-me a Madrid. Porque... Barcelona já estava em auge. Os clubes e tal. Mas em Madrid não se veia que... Que houve essa quantidade de clubes. Mas precisava algo. Então, nos vinimos aqui a Madrid. E começamos a provar aí. A cultivar e demais. A seguir cultivando e aprendendo. E, depois, apareceu a ideia de... Fui a Asterdã. Recuerdo que fui a Asterdã. Vários anos. Que me encanta Asterdã. E sempre veia os coffees e tal. E dizia... Tengo que fazer algo de isto e tal. E... E, bueno... Busquei a forma. Me meti a investigar um pouco o tema e tal. E saliu a ideia, no? Dizia, venga, vou fazer e tal. Não me pensei muito, na verdade. Já havendo cultivado e demais. E... 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 Agui, a um amigo de meu pai, maior, para colocar os papéis. E... Porque, no, era um tempo. Em aliás, precisava três nomes para criar um clube de isto. E... 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 E nos animamos e dissemos, vamos fazer um projeto pessoal, mais bem, algo mais familiar. Não algo por dinheiro, por reconhecimento, mas por brindar um serviço que não existia, basicamente. Porque minha abuela, por exemplo, tem 80 anos e é consumidora habitual, então ela precisa. Isso é como sua medicina, basicamente. Você quer uma abuela de 80 anos e consumidora de maconha? Sim, um dia ela já veio aqui, quando eu inaugurei o clube. Espera, espera. A sua abuela, com 80 anos, é uma das inspiradoras desse clube aqui. Por supuesto. E, além disso, quando você vai para Canarias, você vai conhecer ela, por supuesto. E, bom, vi várias pessoas com câncer, com temas que usam o canal medicinalmente para passar o tempo, ou recreativamente, pois não tínhamos o alcance, esse lugar para fumar ou tal. E nós decidimos criarmos sempre com muito pouco presuposto. No princípio, obviamente, era um projeto pessoal. E, depois, pouco a pouco, foi aceitado bastante bem, na verdade. E fomos evolucionando pouco a pouco. Como tínhamos muito boa fé nos projetos, não? Tínhamos ganas e ilusões, pois foi saindo tudo bastante progresso. Pouco a pouco, mas saindo. Quantos associados tens? Agora mesmo somos uns 400 e algo, mais ou menos, em total. 400 associados em Madrid desse clube aqui. Que tal está essa hierba? Muito bem, muito bem. O back dele é bom, muito bom. E depois, agora por exemplo, nós temos aberto outro também, que está por Franco Rodrigues, cerca de aqui também. E depois vamos abrir um GROW também. Então, também o sector do cannabis vai... Um GROW SHOP. Sim, um GROW SHOP. Aqui ao lado, justo. Já, já ensinaremos a LINE e demais. Mas vamos, que está avançando bastante todo. O mundo, o mundo canábico, na verdade, está cogendo um bom rumo aqui na España. E coisas que antes não se veiam como, não sei, mínimo 800 associações bastante top funcionando e demais em todo o país. Medicinales. Sim, e também recreativo. Ou seja, associações aceitam socios recreativos e medicinais. Por favor, me explique qual é a diferença entre recreativo e medicinais? Para mim, nenhum. Para mim, todos os que usamos recreativo de uma forma tão elevada, um consumo diário, somos medicinais igualmente, porque o necessitamos. Como o que se toma um vinho, como o que se toma algo, é o mesmo. É como algo mais, um produto mais. Se pode substituir a palavra recreativo por uso adulto e responsável. Para mim seria perfecto, a verdade. A verdade é que sim. Se pode substituir perfectamente. Sim. Nós gostaria muito saber algumas informações sobre os problemas que enfrentam os medicinais. Os policiais e policiais. Bom, principalmente o maior problema que existe é pela lei, não? Porque a lei te permite o cultivo para o próprio consumo. E também te permite o consumo personal. Tu pode comprar incluso para o próprio consumo. Mas o clube... Espera, espera. Espera, espera. É uma cena sem cento, não? Exacto. Estamos em um quadro sem cento. Totalmente. Porque o clube pode comprar de cultivadores? Pode comprar de cultivadores. Pode fazer uma compra mancomunada. Mas não tem um amparo legal, por chamá-lo assim. Não é algo que este 100% legal. Todos são vacíos legais que se aprovechan para conseguir o final. Que é que a gente do clube, os socios, se abastejam e tenham seus produtos. Então, o que acontece? Que o cultivoador, desde que está cultivando e germinando a semelha, já está... Fringindo... Está arriesgándose, já. Desde o primeiro momento em que germina a semelha. E já, depois, o clube... As três pessoas, sobretudo, que estão formando o clube, criando-lo. O presidente, o tesorero, o secretário e o tesorero. Pois... São os seguintes que têm o maior riesgo, não? Porque... Claro, tudo em boca em que a compra não é legal. A não ser que se aman como nada. Mas... A ver como te explico. Não podes, basicamente, sacarlo... O que queres dizer com mancomunada? Mancomunada quer dizer que... Que são vários socios que se junten para aportar X cantidad de dinheiro e poder comprar o produto. Não podemos, nós como asociación, comprar o produto e já. Temos que debatir com os socios que assistem à asamblea e demais. Então, claro, tudo isso leva demasiados problemas burocráticos, basicamente. São demasiadas pegas para poder acceder a um produto que em outros países, em vários países, já é legal, por exemplo. Por exemplo, díxeme um... Estados Unidos, Canadá, Uruguai... Cada vez mais. Em Holanda, praticamente, em todo o país... Despenalizado. No, Holanda... Despenalizado. Pero pode... Holanda... Tenemos um ambiente sin centro onde operam os coffee shops. Exacto. Porque se tu vas na prefeitura e perguntas... Senhor prefeito, como funcionam os coffee shops com a maconha? Ele diz, maconha? Coffee shop? Não, eles venden café. Não, não, mas você pode comprar um passeado, um joint, em qualquer coffee shop em Amsterdam. Ele diz, não, não, não sabemos disso. Então, os coffee shops somente podem ter... Até logo... 500 gramas de maconha. 500 gramas? Não sabia disso. Solamente. Então, venden 20 kg por dia, não? Não, não. Volvemos ao mesmo. A lei... Crea... 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 La lei crea a trampa eles mesmos. Então, já... Tanto os cultivadores ou, em geral, qualquer pessoa que este no sector... Já não sabe que medidas tomar ou por onde atajar, sabe? Então, ao final, volvemos ao mesmo. É um limbo. É algo que não... É algo que não temos nem controlado ainda, sabe? Sim, se oferece um produto, se oferece tal... Mas não há algumas medidas, não há nada. Tudo... Tudo volta ao mesmo caos, tudo. E pensas que as coisas vão mudar? Como está a coisa politicamente aqui? Políticamente... Muerto. Políticamente, sinceramente, está nulo tudo. É... Passando a pelota, como dizemos aqui, de um ao outro, de um ao outro. Ou seja... Uno presenta uma ideia muito boa, outro se la quita e não gosta, outro se a tacha, outro se a borra. Então... Estás dizendo em relação ao marihuana. Sim, em relação a leis de autocultivo, de consumo, leis de farmacêutica, já... Incluso metiéndose... Varias farmacêuticas metiéndose por meio, já, cultivos legais. Mas nada disso chega à população e à sociedade. Ou seja... É tudo muito tabu, tudo. É um tabu gigante. Alcalibre, por exemplo. O Lineo, que é de Juana Belló e algumas mais. Pois têm milhões e facturações millonárias. Mas nada disso sai, entende? Tudo isso nas notícias é algo opaco e na política mais opaco, ainda. É algo que não... Então, um clube paga impostos? Não foi apostar, não foi apostar. Um clube paga impostos? Boa pergunta. Paga impostos que paga qualquer outro local, por exemplo. Imposto de alquiler e retenção do alquiler, etc. Como qualquer outro local. Al ser uma asociación... Porque há muita diferença. A gente se cree que tudo é lícito. É um clube privado. É um clube privado. Uma asociación sin ánimo de lucro é uma asociación sin ánimo de lucro. Então, por exemplo. Cada actividade, qualquer coisa que se faça e demais. Tudo se queda adaptado. Se pagam os impostos. Se paga tudo. E se subcontrata também. Entende? Tudo tem que estar muito adaptado. Que é uma parte super importante. E aí, ao final, é onde pecan vários clubes. Donde cometen o errores de não ter nada. Básicamente. Por exemplo. Algum modelo de Barcelona. De clubes que não têm nem registro. Em registro das asociaciones. Ou seja. Não têm feito nada. Não têm avançado nenhum papel de movimento. Então. Há vários clubes que são, por chamá-los de alguma forma, ilegais. E isto. Há empeorado a situação dos clubes legais. Porque, claro, cream como uma parte que é um pouco turbia. Cream mafias. Cream outras coisas que antes não existiam. Então, claro. Com uma regularização. Com uma lei. Com algo que esteja por delante. Já seria muito difícil que esses clubes operaram. Porque já teriam uma competência legal. En cambio, nós, por exemplo. Que os clubes que tentamos como levar um orden. E levar como uma similidade entre as nossas actuações e demais. Nós temos esse problema. Que outros clubes fazem muito mal. Ou nem mesmo fazem. Prácticamente abrem um local. E colocam uma pessoa aí a vender. Como se fosse um piso. Ou qualquer pessoa em um parque. E isso repercute ao que hoje em dia. Para os grandes clubes de Espanha e demais. Mas, pouco a pouco também, sabe? Há esperanças. E esperemos que nos próximos anos cambie tudo. E há um pouco de respiro também. Também han cerrado vários clubes nesses últimos anos. Por isso. Pensa um pouco. A legalização traz também problemas de regulamentação. Por suposto. Então, temos que ter a rastreadibilidade dos produtos. Temos que ter todas essas coisas. Por suposto. Para o preso subir como um foguete. Eu vejo algo mais de avançar na sociedade. Algo como que seja... Como... Atualmente, falando com outro cultivador de México. O outro dia. Por exemplo. Em México estão escarcelando as pessoas que tinham delitos de cultivos e demais. Isso é um passo na sociedade. Que as pessoas que tenham um delito por cultivar e etc. Ou tenência. Agora que seja legal, não o tem. Isso é avançar, eu também. Então, também não somente... Reparação social. Total. Desencarceramento e reparação social. Totalmente de acordo. Não somente visto desde o ponto econômico. De um país que pode avançar com outra industria mais. Como o tabaco. O ron. Qualquer outra... Qualquer outra... Droga legal, por exemplo. Então, também o vejo por... Por a parte que me toca a mi. De minha abuela. Ou da família que é fumadora. Ela é maior. Não me gusta ver a minha abuela indo a uma farmacia, por exemplo. E tendo que comprar pastilhas e todos os dias para dormir. Para tal. E não poder comprarse... Nisiquiera ser... É, na farmacia. É todo muito tabu, não? Por a farmacêutica. Não sei. Isso não me gusta. Entende? Me gostaria que avançasse mais que nada uma legalização por esse tema. Que as pessoas maiores... Podem ir a uma farmacia, a um ponto de venda, a um dispensário, a um coffee... Ou seja. O que seja. O que seja. O que seja. O que seja. Mas que possa sair a um produto. Ou ser um produto. Ou ser um problema por isso. Ou ser um tabu. Ou ser um problema bem. Ou ser algo de alto. Porque não é pior que qualquer pessoa que compra tabacão... Agora te vou dizer... O que eu penso. Como eu penso? Qual é a sua? Eu penso... É que... É uma responsabilidade da sociedade... de fazer-se vista. Totalmente de acordo. Vista. Que os vejam e que digam que esse é meu filho, não é um bandido, não está fazendo nada ilegal. É somente uma pessoa que está usando e fumando uma erva. Não está fazendo mal a ninguém, que se está fazendo alguém, está fazendo a si próprio. Total. Aqui vêm pessoas que vêm com seus pais, vêm 30 ou 40 anos e vêm com seu pai. Não é um tabu para eles. Isso quer dizer que não em toda a sociedade é igual. Há várias pessoas que têm todo tipo amplia, de profissão médica, de todo tipo, de profissões altas até a mais baixa. Não tem nada que ver isso na escala social. É algo muito indiferente. Então, não sei, gostaria que isso mudasse algum dia e poder ver também, poder ver como como não há esse tabu. Ou seja, como já se acabou. Espero que o veamos. Não é mais. Como te sientes um pouco em Asterdã a vezes, que te sientes como caminas e ninguém te vai mirar, ou a polícia não é um problema. Não sei, me gostaria ver esse tabu. Que este é a polícia para o que é, para ajudar, não para joder, basicamente. Sim, sim, basicamente. Simplesmente. A polícia te deveria proporcionar a segurança de fumar seu burro sem que um fascista te interromper. Total. Total. Que tengas que acceder ao mercado negro, que te estafen hierba com moho. Ou seja, eu vejo a pessoas maiores com uma colostomia hecha, como eles vendiam hierbas enteras de moho. Eu lhe disse, olha, tira isso, sabe? Porque vai ser pior para a saúde do que você quer. Então, esse tipo de coisas eu acho que deveriam mudar. Já é agora também, eu acho. Você acha que o rei de Espanha fuma maconha? Ele fuma de tudo. Ele fuma de maconha, de tudo, de tudo. Até peyote se fumará, o cara. Esse não tem tabu. Esse é o cabrão. É um cabrão? Um cabrão, pronto. Então, eu estou muito agradecido por suas palavras, por suas informações. Eu quero que me des seu tempo também. Então, isso é um programa semanal. Então, como tradição do programa, eu te pedi para quem ou para o que tu metes o botão do rodar-se ligado? Para quem? Para quem ou para o que? Para quem ou para o que? Boa pergunta. O que disse o anteriormente? Bolsonaro! Que raro! É que eu não posso colocar a culpa a um só político. Como temos tantos anos com este tema, são vários. mas eu faço a política em geral. A toda a política espanhola por não avançar e não aproveitar seus recursos, por exemplo. Basicamente, assim, que eles se jodem. muitas graças. Esse foi o Moby Dick Show de hoje aqui nesse clube maravilhoso. Vamos tirar até uma selfie together. Um grande beijo para você e foda-se! 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 Moby Dick Show